Fala galera, aqui é o Livelto Alves, mais um vídeo começando aqui no canal, pra gente falar um pouquinho sobre o nosso boletinha, beleza então? Se você não é inscrito aí, cara, já se inscreve, já deixa aquela moral pro canal, também já comenta ali em relação aos vídeos, beleza, cara? Fazendo um vídeo hoje pra vocês, falava uma coisa que aconteceu comigo, mas muito tempo atrás, muito tempo atrás, né? Não foi um dos primeiros B.O. que eu tive com o golzinho, mas foi uma coisa que me marcou, né? Porque eu fiquei bem preocupado na época, agora eu já sei o que aconteceu e vou passar pra vocês aqui, bem simples, é só uma dica mesmo, né? O que aconteceu com o meu gol? Eu tava andando com ele normal durante a semana, tranquilo, né? Acho que foi até no sábado mesmo, na sexta-feira eu fui pra faculdade, à noite, voltei, guardei o carro ali na garagem, né? Aí de manhã no sábado, eu fui ligar o carro, né? Bati a chave, né? Liguei a chave ali, meia chave, o painel acendeu, tudo normal, funcionou as luzes, né? O vidro elétrico baixou, subiu tudo certinho, parte elétrica, mas a hora que eu virava a ignição, virava a chave, né? Não acontecia nada, cara, não dava partida. Não acontecia nada, na verdade, fazendo um barulho não fazia nada. Eu virava a chave como se não tivesse desconectado ali a ignição, né? Aí, na hora, me deu uma preocupação mesmo, porque eu falei, ah, deve ser alguma coisa da bateria, né? Aí eu peguei, abri o capô, vi a bateria tava tudo conectado, tudo certinho, né? Voltei de novo, bati ali pra funcionar e nada, né? Aqui eu falei, vou esperar meu irmão chegar, né? Aí a gente pega e dá um tranco e faz o carro funcionar. Aí eu peguei, deu um tranquinho e o carro pegou. Aí eu falei, ah, vou dar uma volta com o carro, se for alguma coisa na minha cabeça, né? Não tinha passado por isso ainda, eu achei que era alguma coisa de bateria, né? Andei com o carro de manhã, né? No sábado, como eu fiz ele funcionar com o tranco, dei uma voltinha, cheguei em casa, guardei o carro de novo. Aí eu falei, vou fazer o teste de novo, vou colocar na chave e tentar ligar de novo. Mesma coisa, não ligou. Aí bateu o desespero, né? Aí comecei a abrir o carro pra caçar alguma coisa que poderia ser em nada, né? Porque eu achei muito estranho, porque eu colocava a chave na ignição, funcionava todas as luzes, toda a parte elétrica funcionava, eu batia a chave, mas não acontecia nada. Então, daí eu chamei um mecânico amigo meu pra poder vir aqui ver o carro, né? Aí eu passei todo esse relato ali pra ele, né? Aí chegou a hora que ele viu, ele falou pra mim, cara, isso aí é o comutador de partida. Ele falou, pode ter certeza que é o comutador de partida. Vou até deixar a peça aqui pra vocês, vou mostrar aqui agora durante o vídeo, o que é esse comutador de partida. É só uma pecinha que vai ali encaixada na parte do cilindro aí da ignição, né? Pra hora que você dá a partida ali, ele funcionar ali e dá a partida no carro, né? Então é essa peça que danificou no meu. Tinha acontecido uma vez antes, né? Na faculdade, eu bati e ele não quis pegar. Mas eu esperei alguns minutos, bati de novo e ele pegou. Mas essa última vez que aconteceu isso, que eu coloquei a chave ali nele e não dava sinal de nada, cara, foi muito preocupante, porque a bateria tava boa, tudo normal, né? Aí, depois que ele me falou, né, esse relato que eu passei pra ele, ele falou, ó, isso aí tem cada comutador de partida. Ele veio aqui, né, a gente viu, né? Aí ele falou assim, cara, realmente você não vai conseguir bater, pode fazer o que for, cara. O carro só vai pegar no tranco ou se você fazer ali a partida direta na bateria. Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês como é que faz ali, né, a partida direta na bateria. Aí, o que que ele fez? Ele pegou aqui, né, fez funcionar o carro na partida direta, eu levei na oficina pra ele lá, aí ele trocou pra mim, cara, mas foi tranquilo, né? Acho que foi R$40,00 a peça que ele tinha pago, né? Não foi nem o original que ele comprou, faz uns dois anos já aconteceu isso, até hoje tá aí. Acho que foi R$40,00, R$50,00 que ele comprou a peça, mas mais quarentão de mão de obra dele lá, que ele cobrou, né? Eu tô fazendo esse vídeo aqui que vai ser uma coisa simples, né? Mas é bom você saber, né? Porque às vezes você chega, que nem eu falei pra você, chega no mecânico que você não conhece muito bem e fala que teu carro não tá funcionando, que você bate a chave, se for um cara picareta, realmente tem muito de gente, cara. Tem muito mecânico picareta, por isso você tem que ficar prestando atenção, né? Você chega e fala pro cara que tá com problema no carro, e o cara vai falar pra você que é bateria, fala que é motor de arranque, fala que é um monte de coisa e não a coisa simples ali, entendeu? Então por isso que você não precisa ser um mecânico, né? Mas tem que ter o conhecimento básico, algumas coisas que podem acontecer com o Gol, né? Ou com algum carro antigo, por isso que eu tô fazendo esses vídeos aqui no canal, é pra realmente passar pra vocês o que pode acontecer, né, cara? Porque quando eu passei pra ele lá que tava acontecendo isso, eu já imaginava, né? Mas com um caralho meu amigo, eu conversei com ele, passei até de... Eu falei, sabe que é alguma coisa da ignição? Porque tá tudo elétrico funcionando, né? Daí eu fiquei com medo achando que era o cilindro de ignição, daí era mais caro, né? Ele olhou e falou, não, cara, o cilindro tá bom, é realmente o computador. A gente fez a troca ali, né? Tranquilo. Vou ver no final do vídeo se eu mostro pra vocês aqui no meu Golzinho, onde que vai essa peça ali, vai encaixar no cilindro mesmo de ignição. Entendeu, cara? Então é essa a ideia que eu dou pra vocês, né? Sempre tá pesquisando alguma coisa ou outra que não acontece com o carro de vocês. Não ir direto no mecânico, cara, essa é a minha dica que eu dou sempre pra vocês. Procura pesquisar mesmo pra você ter uma ideia do que é, né? Na hora que você chegar no mecânico, chegar na parte elétrica, numa oficina elétrica, você passar o que tá acontecendo, você já tem uma noção do que pode ser. Por que que eu não falei pra vocês? Se eu vou num cara picareta aí e falar que o meu carro não tá funcionando nessa parte, o cara já sabe que é aquilo ali, mas o cara vai querer ganhar dinheiro em cima. Às vezes o cara vem e fala, ah, não, é o motor de arranque que tá com problema. Aí o cara vai lá e diz que mexeu no motor de arranque, mas nem mexeu. Ou troca a peça que não precisava trocar, entendeu? Por isso que você tá sempre ciente, né, cara? Então você tem que ter um mecânico ali de confiança, né? E ir aprendendo aos pouquinhos essa situação, né? Então foi muito... aconteceu comigo, foi muito desesperador, na verdade, né? Porque se funcionou na sexta-feira normal, no sábado de manhã, ia bater o carro, nada, não dava sinal nenhum, cara. Acendia a luz do painel, isso que eu fiquei mais preocupado, né? Que acendia os painéis, as luzes do painel, a ouvida elétrica funcionava, a buzina funcionava, as lâmpadas, tudo funcionava, toda a parte elétrica funcionava. Mas a hora que eu dava a partida, não acontecia nada, entendeu? Então já... Como acontece isso, a gente já pensava, é bateria. Ou é motor de arranque, umas coisas assim. Então não era o motor de arranque, não era a bateria, era realmente essa pecinha que eu mostrei pra vocês ali no vídeo. E vou mostrar pra vocês onde que vai aqui no carro. Não sei se vai pegar muito bem a câmera, vou tentar mostrar pra vocês. Beleza? Valeu, galera. Obrigado por vocês ficarem comigo nesse vídeo. Uma dica bem simples, na verdade, né? Aí vocês comentem aí embaixo se vocês já passaram por isso com o carro de vocês também. Ou se vocês têm alguma outra dica aí pra gente poder fazer um vídeo ou algum conhecimento que você tenha, coloque e comente aí no vídeo, né, cara? Pra quem tá vendo esse vídeo aí posteriormente, tiver com algum problema, alguma dúvida, já reconhece ali os seus comentários, já consegue ele identificar. Beleza? Então, galera, eu finalizei o vídeo ali, na verdade, mas é só pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. Não sei se vai mostrar, né? Olha aqui, ó. Ele vai bem aqui nesse cilindro aqui da parte de dentro, né? Que vai encaixado aqui o comutador de partida. Pra você tirar ele ali, né, na verdade, você vai ter que tirar essa parte de baixo aqui da tampa que eu tirei. Essa parte de cima também vai ficar mais fácil, né? Aí você retira também essa parte aqui do... Essa capa de proteção aqui dos cils também, né? Acho melhor você também sacar aqui o volante, pra ficar mais fácil pra você encontrar ali a peça, entendeu? Ela vai bem aqui, ó. Entendeu? Ela vai me encaixadinha aqui, né? Você troca ela ali e filé. Ainda bem que foi só isso aquela vez comigo, né? Eu já imaginei várias coisas que poderia ter sido. Mas graças a Deus foi somente essa pecinha aqui. O meu amigo lá, meu mecânico, conseguiu trocar ali pra mim. Faz uns dois anos que eu troquei já, acho que tinha acontecido isso. E nunca mais tive problema. Entendeu, galera? É por isso que eu falo pra vocês. Tem que sempre estar pesquisando, né? Conhecendo o carro de vocês pra evitar, né? De posteriormente conseguir algum problema se levar num mecânico aí. Os caras querem cobrar mais do que o serviço vale. Beleza? Valeu, falou, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.